O povo de São Tomé direta agora palavras de ordem como livres venceremos. Finalmente o grande dia chegou. Mais do que o desejo da independência, prevalecia o da liberdade. No uso da faculdade que me é conferida, em nome da Assembleia Representativa do Povo de São Tomé e Príncipe, na qualidade de Presidente da Assembleia, proclamo a independência do Estado de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, uma nova nação. Nunca se viu uma tão grande explosão de alegria. Homens, mulheres e crianças vestidos a rigor assistiram o arriar da bandeira portuguesa e o hastear da estrelada bandeira santomense. num clima de grande euforia e esperança no futuro. Vai subir no mastro o símbolo da nova pátria, o símbolo do novo país. O povo de São Tomé levanta os braços. O povo de São Tomé manifesta-se ruidosamente. O governo político do MLSTP encarregou-me de transmitir que decidiu, por unanimidade, na sua sessão de trabalho de 9 de julho, investir o camarada Manuel Pinto da Costa, secretário-geral do MLSTP, no cargo de Presidente da República e Chefe de Estado. Depois de tantos anos de escravatura, esse foi um dia que nós sentimos realmente. Depois desses anos todos, finalmente, somos livres. e nesse dia, quando entro no palácio, entro, foi interessante. Entrei para o gabinete, assentei-me, estava sozinho e disse, bom, e agora? A CIDADE NO BRASIL Eu recordo muito bem quando foi votado na Assembleia, naquela altura, a Assembleia Popular, uma lei que instituía o Tribunal de Parados Contra os Revolucionários, em que o cidadão seria julgado sem direito ao recurso. O meu irmão, Guilherme Neto, que é o homem virado para as leis, alertou-me acerca disso. Olha que esses indivíduos estão, obviamente, a criar aqui uma situação terrível. Não pode haver tribunal nenhum, porque o indivíduo não tem direito a interpor recurso, não tem direito a defesa. Realmente, tudo aquilo era um consolidar, de um poder ditatorial, assim a grande velocidade. Como é que já, quase nos fins do século XX, um movimento que dizia que passou o tempo todo a lutar para a nossa libertação, pode trazer-nos uma libertação em que nós não tínhamos direito à palavra. não podíamos exprimir livremente os nossos pensamentos. Ora, privar o homem de poder exprimir o seu pensamento livremente é mesmo que escravizá-lo de novo. Não se liberta ninguém para depois dizê-lo assim, porque não podes falar. Tens de ficar calado, então és considerado inimigo. O Padre Horácio estava contra aquilo que ele entendia que era contra o povo. Ele dizia que o povo não tinha voz e não tinha mesmo. Ele dizia que a Constituição não estava correta, mas ninguém podia contrariar aquilo que os senhores mentores queriam que a gente aceitasse. Quem falasse, nem que fosse chamada a atenção, a conversar com eles mesmos. Eles não aceitavam isso. Não queriam, não admitiam, porque eles eram os sabistões da Grécia e tudo quanto devia acontecer em Santo Més, devia partir deles. Começaram um ataque direto ao Padre e à Igreja Católica. Enviavam sempre gente para ir lá às igrejas e gravar as homilias do Padre. para depois levar para a presidência. O Padre, quando foi lá, quando pedi audiência justamente para falar com ele acerca desse ataque, se ele não entendia, o Pina Costa havia levantado e disse a ele que o que ele queria era a cadeira onde ele estava sentado. Para ver só como é que o presidente estava agarrado ao poder. Dois anos após a independência, o regime divulga que os serviços de informação tinham descoberto uma conspiração interna e externa para a invasão da ilha e para matar o presidente Manuel Pinto da Costa. seguiu-se uma grande vaga de prisões, torturas psicológicas e físicas de cidadãos para confessar a participação ou denunciar alegados cúmplices. dentre os prisioneiros estava Adelino Mendonça, estava Manuel Gomes da Silva, estava Agnelo Salva-Terra, estava Armando Silva, estava quem mais? O Lino da Mata, o Salva-Terra, o rapaz chamado Nil, o rapaz que está em Angola, mas já faleceu. E estava Zanul, Então estava o Cruz, Joaquim Cruz. A situação estava realmente muito tensa e que o regime procurava fazer vítimas para cimentar o seu poder ditatorial, vincá-lo cada vez mais, ele queria fazer rolar cabeças. Foi discutido no Conselho de Ministros qual era o destino que era andar aos presos políticos, senão não podiam ser fuzilados. Mas como na altura não havia leído Penal de Morte em Santo, houve essa trava. Eu era deputado na Assembleia. Na Assembleia disseram-nos que os indivíduos que foram presos estavam a acusar-se de crimes e levaram-nos à gravação do interrogatório. Vocês não imaginam a atrocidade que aquilo representava. Gritos. Gritos. Depois de vários dias de discussão do Conselho de Ministro do Prefeito, do Prefeito de Fuzilamento, pergunta ao Celicinho de Costa, na altura do Ministro da Justiça, qual era o seu parceiro. Ele disse que juridicamente os presos não podiam ser fuzilados, visto que não existe lei de Penal de Morte em Santo Mestre. Mas que podíamos ser fuzilados politicamente. Foi nessa base que nós fomos avisados pela força da segurança, que nós tínhamos que ser fuzilados na quinta-feira, no Campo de Milho, às 15 horas. Que nós fizéssemos cartas daquilo que nós quiséssemos fazer, como forma de um despedimento da família. Chegando a quinta-feira, nós estávamos todos preparados à espera para ser transportados para o Campo de Milho. Para ser fuzilados. Ninguém mais disse nada. Passaram o dia que disseram que o senhor presidente, na sua boa fé, resolvesse não mandar fuzilar os senhores. Quer dizer, para passar a parecer como povo da paz. Enquanto outros países desenvolvidos estavam a abolir a Penal de Morte, nós íamos introduzir a Penal de Morte. Havia uma coisa que não estava a bater certo. Eu não sabia o que era, mas não estava a compreender, nem queria aceitar. O princípio foi discutir na Assembleia as pessoas de princípios cristãos, claro que votaram contra, que é o caso da minha mulher, Maria do Carmo. Votou logo contra, declaradamente contra. E como ela, também acho que o Zé Fretel Laufschom, na altura, tinha dito que se a primeira vez que fizesse rolar uma cabeça em São Tomé, nunca mais se parara de votar. Na Assembleia, obrigaram a todos os deputados a dar a sua opinião acerca da Penal de Morte. Eu sou católica, apostólica, romana, não podia de manhã nenhuma dizer, sim senhor, eu estou de acordo com que matem gente. Porque o meu Deus não permite a minha religião, não permite que se mate. Eu não podia de manhã nenhuma estar de acordo com a Penal de Morte. Mas a Penal de Morte foi aprovada. Foi nessa altura que Carlos de Graça me disse realmente a única pessoa que pode salvar esta situação são vocês estrópicos. E eu naquela hora não, ciente de que a legalidade estava acima de tudo e a confiança que eu depositava no Presidente da República enquanto meu chefe direto, porque naquela altura ele era o meu Ministro de Defesa, de modo nenhum eu poderia pensar em fazer um golpe. Eu estava ainda muito confiante de que havia um percurso a fazer, que estávamos todos a aprender. Mas ele depois disse uma coisa, se não hages agora, eles vão destruir-te. Tivemos 31 dias de chicote. Tivemos submetido ao interrogatório com vários senhores da segurança, em que uma das portas que dava acesso à sala comunicava com o gabinete do Ministro de Defesa. E o Ministro de Defesa, na altura, era o Sr. Daniel Santos Daya. Havia uma lista elaborada pela segurança com o nome de cidadãos para que nós acusássemos para que nós acusássemos e gravasse e depois a pessoa ia chamada posto lá. É pá, foste acusado. Fulano, pah, foste acusado. Nós não sabíamos nada, mas o fulano se viu cá e acusou-te como vocês também faziam parte do grupo do golpe de Estado. O dia em que eu fui pelo eu só parava para ver a estreia do filme e tínhamos combinado com o meu irmão e a mulher para irmos juntos. E como eu não aparecia, ele voltou comigo a minha casa, nós já éramos vizinhos. Então, calma, vocês não vão? Eu só falei, Tino não aparece. Tino não... Eu fui para o Itália, disseram que o Ministro mandou chamar Tino para uma conversa. se é a terça hora, oito horas de queda de conversa é essa. E eu fui à minha sogra para saber se ela sabia alguma coisa. Ela disse-me logo, mãe, calma, teu marido está preso. Diz, mãe, está doida ou o quê? Diz, quem é que disse, mãe, Eu estou a sentir. Eu, como mãe, estou a sentir. Tino marido está preso. A Boutina está preso. E chegou à casa, a minha irmã Heleninha vai ter comigo, pegou no carro porque já não conseguia conduzir. Fomos à casa de Miguel Trovoada, Miguel Trovoada não me recebeu. Disse a Jorge Correa que fosse dizer que ele estava em uma reunião que ele não podia atender. Fui à casa de Leonel da Alva, não me recebeu. A mulher deve dizer, nós estávamos a sair de casa, prima, desculpa. Não me recebeu. E bati a porta de todos os elementos da MLCP. A única pessoa da MLCP que me amparou foi a dona Alexandreira Soares de Barros que era a única mulher que havia no MLCP em Libre Vida. Fui preso a 2 de fevereiro. A 3, na comemoração de 3 de fevereiro, estava a Alda Graça a fazer um discurso para as massas a dizer que o país estava sendo vítima de ataques reacionários, cujo elemento cabecilha já foi preso. E foi assim que começou todo um processo realmente que demorou anos e levou o país a estar estagnado com esse tipo de ações. Não se fez mais nada se não encontrar inimigos. E falava-se de barco que andava ali pelas costas e não sei o que mais. ao ponto de levar o Santo Mestre à humilhação de meter um cafuca na cabeça e de machi na mão e para as praias para lutar contra os barcos inimigos que vinham de fora. Há 11 do mesmo mês e do mesmo ano fui eu também preso. Eu estava a trabalhar. Era um... um sábado. Uma sexta-feira. Um sábado. Para trabalhar. Quando apareceu-me no meu gabinete um funcionário da Assembleia com uma carta da Assembleia. Eu abro a carta, era confidencial e a carta dizia que esta carta é para avisar a camarada que a partir de agora a camarada deixava de ter imunidade parlamentar. O Horácio Pinho é que foi me levar aquilo e ele foi embora. Eu fiquei a pensar, a pensar. Eram 11 horas e 10 minutos. Apareceram seis combatentes armados de petradora foram a prender-me. Ah, o senhor ministro quer falar consigo. Eu disse comigo para o senhor ministro falar comigo. Eu preciso mandar seis indivíduos armados para me vir buscar. Eu cheguei à cadeia, estava um senhor com a chave na mão, abriu a porta da cela, meteram-me dentro e fecharam a porta. Neste sábado não me fizemos perguntas nenhuma. Domingo, ninguém falou comigo. Na segunda-feira eu fui presidente ao interrogatório. Estava um cubano a dirigir o interrogatório e ele pergunta Mira, Maria del Carmen, tu sabes por que estás aqui? E eu disse ele, não, eu não sei por que estou aqui. Os senhores que me trouxeram para aqui é que sabem por que estou aqui, eu quero saber por que estou aqui. Ah, você está aqui porque você é inimiga do povo Santo Meio Príncipe. Ele disse, como é que é? Eu sou inimiga do povo Santo Meio Príncipe. E o que é que eu fiz para ser inimigo? Você é inimiga, seu marido é inimigo, vocês todos estão acominados para matar o presidente. Isso escreve. Agora você vai estar aqui para contar-nos tudo e para dizer-nos quais são os outros membros do grupo que querem fazer esse mal ao povo Santo Meio Príncipe. Havia uma lista enorme de cidadãos para serem eliminados. Deve fazer parte o indivíduo que era realmente diretor da economia naquela altura, o Vitor Correia, era tudo desgraça do Espírito Santo, ou na totalidade, Julieta, uma série das indivíduos que realmente vinha numa lista macabra para ser eliminado. Vinha lá o doutor Sardinha, a mulher dele, vinha o Eugênio Graça, Eurico Graça, Américo Graça, todos graças, doutora Julieta, todos, olha, isso só quer dizer-vos que toda a gente, mais ou menos, esclarecida de Santo Meio Príncipe, estava naquela lista. Ameaçaram os meus filhos de morte na minha frente. Os seus filhos são crianças pequeninas. Sabe como é que eles vão fazer os seus filhos? Vão mandar os seus filhos em um embrulho muito bonito e dizer que são chocolates e arreboçados. Toda criança gosta de chocolate, gosta de arreboçado. Os seus filhos vão desatar o filho do embrulho quando isso acontecer. É uma boa vida. bomba que explode e mata os seus filhos. Mas se você colaborar conosco, se você colaborar conosco e está aqui a lista, você assinar essa lista como o conteúdo dos seus comparsas, nós vamos proteger os seus filhos. Eu disse-lhes, matem os meus filhos. Eu mentir não mento para ninguém. Matem os meus filhos, quem quiser pode matar os meus filhos. Eu não vou assinar isso a pé. Eu não assino. E não assinei. Em toda a história de São Tomé e Príncipe foi a primeira vez que se encarcerou um homem e uma mulher e se deixou abandonada a sua sorte às crianças. Porque nem o partido, nem o governo assumiram nenhuma responsabilidade dessas crianças. Simplesmente prendendo a mim e a minha mulher Maria do Carmo e disseram que a criança entregue a sua sorte. Dentro daquele terror, aquele medo daquilo que passava à sua volta, houve uma mão caridosa que lhe estendesse na altura. Meus filhos viram-se sozinhos, abandonados. Ninguém teve a coragem de procurar por essas crianças para dizer uma palavra de alento. Ninguém. Ninguém se aproximava dos meus filhos porque meus filhos eram ovo-mabisso, neto-mabon. Tinha também que morrer porque eram filhos de burgueses. Foram tidos como animais ferozes. Ninguém podia aproximar-se de eles. Minha mãe, viúva, velha, doente, acamada, a morrer, nós éramos o amparo dela. Eu e meu marido éramos o amparo dela. Ela ficou também atordoada. O que estava a acontecer? Meus irmãos disseram-lhe que nós tínhamos viajado. Eu disse, o que? Acá metido em viagem ao mesmo tempo e nem se despedem de mim? O que é que eu fiz? O que mal é que eu fiz para me tratarem assim? O regime continuou a endurecer cada vez mais. Acusados de implicação na tentativa reacionária de golpe de Estado, o Tribunal Especial para Atos contra Revolucionários condenou Carlos Graça à revelia a 24 anos de trabalho forçado, Gomes da Silva 16 anos de prisão, Albertino Neto e Maria do Carmo Bragança a 21 e 15 anos de prisão respectivamente. Lerino Mata, um dos condenados, morreria em setembro de 1978 numa cela no antigo edifício da PIDE, transformado em prisão do Departamento de Segurança Nacional. Seu Lerino, normalmente, todos os dias, a partir das 4 da manhã, ele ia à casa do baño fazer a sua reza, cujo ex-costume, esse hábito, já havia muito antes de ser preso. Seu Lerino morava no chalé aqui, muito perto da Igreja de Conceição, quando ele foi funcionário da Maria. E saía da sua casa à igreja, todos os dias de manhã da Igreja de Conceição, antes de ir ao serviço, ele rezava. Portanto, é uma coisa que já vivia de muito longa data da sua vida. Ele descendeu às 4, 5 da manhã para a casa do baño fazer a sua reza. É daí que o Zanon encolou com a Segurança e disse o senhor Lerino, quando for à casa do baño, tu atacas o homem à porrada, dizendo que ele está a rezar para matar você, para matar os guardas, para matar Pinto Costa, para não sei o que, na sua reza. E assim, você chega lá e sova no velho, coitado, o senhor Lerino era uma certa idade sem força nenhuma para aguentar os anudos plenamente do jovem. E então, ficou assim combinado. Mas o que é que eles fizeram? Sabem perfeitamente que nós, os outros presos que estavam lá na mesma cela, de forma nenhuma íamos consentir a admitir que ele sovasse no velho, que havia uma revolta entre nós, que ele ia ser um ambiente de pancadre lá dentro. E então, nessa base, entra o guarda e faz a rajada e acabou-se para matar todos. 28 de setembro, em 1838, às 4 da manhã, o senhor Lerino, como de costume, foi à Casa do Mestre, faz a sua reza. E os anos saltam da cama, para matarimba, vai lá para alguma coisa, bimba, bimba no velho, na Casa do Mestre, bimba. E o Salvatéria, os outros, voltamos. Para sair daqui, bater o meu velho, por quê? O senhor Lerino, ainda quero fazer reza para matar, para matar os consumidores da segurança e não sei o que. mas, como não há nenhuma mentira, há sempre um rastro que deixa para poder... Tinha já combinado com o guarda chamado Eufrásio, que estava de serviço nesse dia, quando ele diz assim, só guarda, o guarda já estava à porta da cela com chave e abriu a porta. Como é que às 4 da manhã, o guarda já estava à porta da cela com chave na mão. Já castou, Zanon, não te incomodas. Abriu a porta, diz assim, Zanon, salta fora, salta fora, sai fora, sai fora, para Zanon sair fora porque a cela é assim retangular. Mas nós, quando nós vimos que ele ia fugir, agarrámos nele, agarrámos no Zanon e começamos a sovar, porrada no corpo. E o guarda, o Eufrásio, não podia fazer rajada porque existe, nós estávamos todos aglomerados à volta do Zanon. E Zanon estava apanhado ao tiro. Quando o guarda viu que nós estávamos a sovar, a gente está acronhada, entra lá, começa a acronhada para nos separar. Quando conseguimos usar no corpo, o fundo da casa da cela é que tem a casa do banho. Zanon corta a casa do banho, entra para a casa do banho e fecha a porta. Depois diz, a frase é boa para a fé. Está protegido, Zanon. Então a frase, mete bala na câmara e os outros, saltamos e enfiamos bastante limbo. porque aquilo estava tudo escuro e a cela não tem janelas, não tem nada. E Zanon pega a almofada, vai para a sua almofada a compor a sua almofada para deitar. Quando o oifaz faz três rajadas. Cortou o homem, parte o coluna, parte toda. quando o Fraso viu o cadáver, viu o corpo desolherente todo estambulado, todo estrangulado, via-se dele o arrependimento. Ele foi encarregado de praticar um crime cujo esse crime no fim ele não acertou. Ele pega na arma ao exce o Fraso, atira para o chão. Porra, pá, não me chateias, pá. Tudo mal porque eu passei naquela carinha e perdi os meus algodços. Eles traziam a refeição, o prato com a comida, punham no chão e empurravam com o pé. Abriam a porta da cela, punham o prato no chão e empurravam o prato com o pé. Eu estou sentado no chão, não tem misa, não tem cadeira, não tem nada, sentado no chão. O meu divertimento era contar as formigas que passavam naquela cela. Era que era o meu divertimento. Eu, passados alguns dias, um mês, um mês talvez, de prisão, estava sentado no chão, comecei a sentir muitas dores, muitas cólicas. Cólicas, muitas dores, muitas dores, mas dores terríveis. O que é isso? por que é que estou com ele? Eu levantei-me, fui à casa de banho, voltei a sentar-me. De repente, eu sinto uma dor maior e sinto que alguma coisa estava saindo do meu corpo. Eu entendi que eu tinha ido para a cadeia grávida, não sabia. Perdi o meu filho naquela cadeia. Sangre, vocês não imaginam o sangue que ele tem? Eu a ver o sangue a escorrer sem poder chamar ninguém, sem poder pedir nada a ninguém, eu sozinha. Nós fomos espoliados, espancados, espizinhados, ferrapos humanos, autênticos. Tivemos uma prisão sem qualquer tipo, digamos, de defesa. Nomearam os seus advogados, os seus defensores à escolha deles. Fomos julgados por um grupo de comitês, nem sequer pessoas preparadas para fazer um julgamento. Alcino Lima foi o homem encarregado por Manoel Pinto da Costa, segura ele próprio nisso, encarregado para meter a mim e Albertino Neto na cadeia. Porque ele tinha divulgado um segredo do Estado que devia ser pago com a morte. E ele, com medo da morte, começou a chorar. E Pinto agora disse, você será perdoado, mas você meter Albertino Neto e Maria do Cama na cadeia. Albertino e Alcino Lima meteu-nos a mim e Albertino Neto na cadeia com acusações falsas. Alcino Lima é que nos disse isso, Alcino Lima é que escreveu o seu punho isto que eu estou a contar-vos. Eu tenho uma casa de Alcino Lima em que ele diz que o próprio presidente é que estava à frente de todo o imbróglio. Foi Manoel Pinto da Costa quem encarregou a Alcino Lima pôr-nos na cadeia. Disse pelo Paltino com o Tony que ele tinha sido incumbido de meter também Miguel Tuvora na cadeia. Com desculpas de incitamento à revolta popular que aconteceu em 1979 contra o regime no primeiro recenseamento populacional e de tentativa de assassinato do presidente Manoel Pinto da Costa o primeiro-ministro Miguel Tuvoada foi acusado por conselho coordenador do MLSTP de traidor e inimigo do povo. Foi preso durante 21 meses sem processo e sem julgamento. A minha prisão foi o resultado de uma manobra que vinha sendo arquitetada com o objetivo de consolidação do poder pessoal e absoluto do presidente da República chefe do partido naquela altura. foi a invenção de uma mala que ele disse que eu dei a um colaborador da presidência. Uma mala que continha uma bomba para este colaborador colocar no seu gabinete e fazer explodir e matar o presidente da República. Vocês podem imaginar uma maquinação mais monstruosa do que essa. Começa uma tarefa de eliminação sistemática de todos aqueles que pudessem fazer alguma sombra particularmente daqueles mais antigos. Muita gente foi parar a cadeia. Muita gente foi maltratada. Muita gente sofreu na pele naquele período. Nós devemos respeitar a memória das pessoas sobretudo daqueles que perderam a vida. a minha prisão foi o resultado de turismo. Vontade de me eliminar politicamente. Bem-te a dizer. O resto só Deus sabe. os presos foram gradualmente libertados graças à intervenção de responsáveis das organizações políticas do continente europeu, sobretudo da Amnistia Internacional, depois de ter recebido a carta do Alcino Lima dizendo ter sido enganado pelas autoridades de São Tomenses e que estava arrependido visto que as acusações que proferira eram todas falsas. A carta saiu daquela cadeia nas barbas dos combatentes de todos eles e foi levada para Londres para a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional mandou um grupo ir a São Tomenses para contactar-nos. Não foi permitido. Eles não conseguiram ver-nos porque o governo não permitiu que eles vissem. Olaf Palme da Suécia aquele não largava não largava Pinto da Costa. Mário Soares de Portugal muita gente levantou-se a nosso favor porque isso é descobrir que era tudo mentira era tudo fabricado. Aqueles momentos foram difíceis foram terríveis e mais foram desnecessários porque eu pergunto o que é que o povo de Santo Beio Príncipe ganhou com toda atrocidade aquela atrocidade? Ganhou alguma coisa? Ganhou a fome a miséria em que se encontra até hoje. Nós fomos presos sem qualquer culpa formada julgado levei 16 anos de prisão mas estive lá 4 anos e 18 dias pediu as ilho político ao governo português onde permaneci e de lá pois é evidente um grupo de pessoas que esteve preso sem qualquer razão de ser tinha que reagir de qualquer forma e foi nessa base que nós entendemos formar um grupo político para combater essa política ditatorial que existia em tempos de Santo Beio. eu era ainda estudante em Portugal quando fui abordado pelas zonas da Frente de Resistência Nacional de Santo Meio Príncipe e eu tinha que escolher ou formação ou revolução em Portugal e que de toda em Portugal foi do caso e liderou a Frente estava exilado no Gabão Nós soubemos que já havia convites do poder que nós estávamos a lutar contra, politicamente, para o doutor Carlos Graça e o doutor Carlos Graça tinha aceito esse convite. Decidimos então, já que ele vai para Santo Meio, é o pedido do doutor Manuel Pinto da Costa, que é o Presidente da República, para poder acabar com essa frente, que pensavam que iam acabar com essa frente, chamando o doutor Carlos Graça para o governo. Então decidimos, é o que vai, mas a luta continua. Nós vamos procurar um outro líder, que apareceu o Afonso dos Santos na altura, que é a pessoa que nos levou até Gabão, chegámos a Gabão, dissolvemos aquela direção e instaurámos uma nova direção para a frente. 8 de março de 1988, 44 homens da frente, que após a saída de Carlos Graça, passou-se a chamar Frente Resistência Nacional de Santo Meio Príncipe, renovada, chefiados por Afonso Santos, embarcaram numa louca e faliada tentativa de invasão da ilha de Santo Meio de Piroga. Os principais golpistas foram condenados a 24 anos de prisão por terem atentado contra a segurança interna e externa do país. Na década de 90, influenciado pela perestroika, Pinto da Costa não vê outro caminho senão o de abertura política. São Tomé e Príncipe deveria ser o primeiro país da África lusófona a declarar mudança para a democracia multipartidária. 15 de agosto de 1995, o mundo foi surpreendido com a notícia do golpe militar em São Tomé e Príncipe, perpetrado por jovens oficiais, liderados pelo Tenente Almeida, que ocuparam o Palácio Presidencial, detendo o então presidente Miguel Trovoada, eleito democraticamente em 1991. Os golpistas justificaram a ação com a pobreza do povo, falta de condições de vida dignas dos militares e, sobretudo, a demasiada corrupção ao nível dos dirigentes. A segunda tentativa de golpe de Estado da Era Democrática depôs o governo de Unidade Nacional, liderado por Maria das Neves, que deixou o então presidente da República, Fradique de Menezes, exilado na Nigéria durante uma semana. Tudo aconteceu na madrugada do dia 16 de julho de 2003. Desta vez, foi perpetrada pelos búfalos. Antigos alimentos extintos do Batalhão 32, o exército sul-africano, mais conhecidos por terríveis. Nós éramos elementos da Frente Democrata Cristã, em Santo Meio. E outros colegas foram para a África do Sul, que não participaram na primeira invasão, em 1988. Chegaram a Santo Meio, em 2000. Era o Arresto da Costa, o Podreco, a Mancho. Encontraram-nos aqui, e eu sabia interessante, Constâncio Novares. E, nessa altura, queriam a integração deles. E houve aquela situação de não aceitar os colegas, porque são sul-africanos, são perigosos, são búfalos, são o quê? Matam, esfolam, o quê? Tentámos encontrar as autoridades de Santo Meio, que na altura era o Presidente Fradique, Maria das Neves, o Primeiro-Ministro. Várias tentativas e tal. Ah, não, vocês não têm, vocês não são de cá. Somos filhos de Santo Meio, Arresto, principalmente, várias vezes, foi, voltou e quê e tal. Então, já que nós não somos aceitos em Santo Meio, a única hipótese tem que fazer entender a eles que somos Santo Meio. Foi daí que aconteceu o tal famoso golpe de Estado de 16 de julho de 2003. O golpe era para ser no dia 10 de julho. Falhou. O Presidente Fradique não estava no país. Estava em Portugal. Nós queríamos estabelecer no aeroporto. Por questões estratégicas, falhou naquele dia. E choveu até às seis da manhã. Uma chuva copiosa. Então, nós já estávamos comprometidos. Se nós não consumarmos, num prazo de, estrategicamente falando e pela experiência, num prazo de dez dias, nós somos todos encarcerados e vamos ficar muito tempo na cadeia. Então, foi quando nós marcámos, estrategicamente, uma manifestação. Com todos os seus condórios para desviar naturalmente as atenções daquilo que nós queríamos fazer no dia 10, que falhou. A polícia estava já alerta, já foram marcados os limites, os perintos. Ou nós não podíamos ir para além, guiando o palácio do governo, essas coisas todas. Então, morderam a isca. Então, no dia 15, o Presidente tem uma chamada para a buja. E o país estava praticamente em chama, porque havia essa manifestação que estava em casa. E na sua ausência, ele, então, achou que devia nos chamar. E chamou-nos para seu palacete em favorito. Foi ele que nos disse que vai viajar, não somos nós, nós estávamos a esperar de uma oportunidade. Então, quando eles nos chamam, vou eu e vou Sabino. Nós os três só, rapazes, vocês não fazem confusão, eu vou para a buja, vou ficar uns dois dias, uns três dias. E depois eu, vem, a gente resolve essa questão e tal. Sim, senhora, ser Presidente. Hum, 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 ok. Vamos esperar para ser Presidente. Então, quando eu saímos, para Sabino, acho que a oportunidade é essa. Ele fica em a buja, nós vamos tomar o país. Recebi, na favorita, o Sr. Carlos Leis Costa. Ele foi lá para apresentar-me os seus problemas, o do grupo dele. E as dificuldades que tinham, financeiras, que não conseguiam fazer nada, porque não estavam a ser apoiados pelo governo, etc. Portanto, eu saí daqui dia 15 de julho. No dia seguinte, às seis e meia, amanhã, só acordar pelo embaixador da Nigéria para me dizer que eu gobo de Estado. Nós trouxemos oito alimentos da África do Sul, que é fazer parte do Batalhão Búfalo. Nós conseguimos arranjar duas ou três a cá e nós contactámos um alimento. E sem isso não poderia haver golpe, que é o Cobó. O Cobó que nós fomos buscar, mobilizamos o Cobó para ver a forma de entrar no quartel de Santo Meiprins. Foi precisamente isso. Isso também demorou oito meses. A preparação do golpe demorou oito meses. A questão da logística, condições financeiras, tudo isso e tal. Tínhamos tudo preparado, mas o Cobó tinha um certo receio. Tinha um certo receio. E cada vez que nós tentámos, hoje vamos dar, o Cobó ainda não, o quê e tal. Então, um belo dia, nós chamamos o Cobó, para a nossa casa, na altura, ali para a fruta-fruta. Chamamos o Cobó, para uma dezoito horas, nós dissemos, Cobó, tu já não saís daqui. Ah, mas o que é que se passa? Já não saís daqui. Nesse momento nós vamos dar o golpe. Não, mas não estamos preparados. Não, nós vamos. Você acompanha-nos quando nós vamos para a partela. Depois do golpe, nós convidámos algumas figuras para colaborar em termos de poder, não é? Fazer parte de dirigentes do país, não é? Algumas figuras. Nós convidámos e aceitaram. E aceitaram. A Nigéria teve uma reação negativa, que quis mandar nos santomenses, isso foi a pedido do presidente Fradique, o general Abazanjo, na altura, disse que vai invadir Santomé. E vai matar toda a gente e vai votar para o Fradique no poder. Nós dissemos, nesse caso, a Nigéria é que venha. Nós vamos nos preparar, mesmo pequenos, mas vamos morrer com dignidade. Aqui ninguém manda. Não é a Nigéria que manda em Santomé. Então vamos já começar a dar nossos passos para nós criarmos um governo de transição. Então fez-se alguns contactos. Nós reunimos à sociedade civil, nós estivemos com os partidos políticos no quartel. Havia um certo receio, havia um medo. E ainda bem que houve, porque isso nos conduziu a ir pela via das negociações. E depois também o general Abazanjo baixou bastante a bolinha e já me mandou um detalhe para não, vamos para a via da negociação. Ainda bem que somos cristãos, porque se nós estivéssemos em outras paradas, o golpe teria contornos que vocês devem estar a imaginar. Embora digam que nós somos sanguinários, somos perigosos, matamos os fulanos. Mas diz-nos, quem é que a gente matou em Santomé? Quem é que nós esfolámos? Mas quero que eu vá dizer o contrário. Quem é que matou em Santomé? Quem é que esfolou em Santomé? E a morte física. E a morte psicológica. Em 11 de fevereiro de 2009, acusados de tentativa de sublevação que visava uma alegada alteração da ordem constitucional, as autoridades santomenses prendem 40 pessoas, incluindo Arlésio Costa, ex-líder do antigo Batalhão Búfalo e presidente do partido Frente Democrática Cristã. Um presidente como o presidente Fradique, comeu e bebeu, vamos falar assim na linguagem inteira de Santomé, comeu e bebeu, achou que devia prender pessoas depois para justificar que não houve nada. E o Estado é que vai ter que pagar pessoas que foram presas de forma injusta. É o pior presidente que nós conhecemos. Não tem nada a ver com ódio, porque as pessoas dizem, ah, o presidente Fradique prendeu e ele está agora com esse discurso. Eu não quero comentar de forma injuriosa o presidente Fradique, mas o senhor deve sofrer de alucinações. Após nove meses de detenção e cerca de 20 dias de julgamento, todos os detidos em 2009 foram absolvidos pelo Tribunal, que considerou não terem preparado qualquer ato contra a segurança do Estado. Tanto o golpe de 1995 como o de 2003, a ordem constitucional foi restabelecida com relativa rapidez devido às pressões internacionais. A mediação angolana resolveu o de 1995, tendo sido firmado um acordo que se chamou, ironicamente, de golpe de Estado democrático. O presidente da República, Miguel Trovoada, foi libertado e assinou uma amnistia para os militares golpistas. Em 2003, a normalidade constitucional foi reposta após mediação da comunidade dos países de língua portuguesa, com assinatura de um memorando de entendimento e uma lei da amnistia para os revoltosos. Após a nossa independência, houve várias mentiras e sucessivas vezes para que fazesse convencer a população que o poder estava a ser perseguido. Nunca imaginei que o presidente Manoel Pinto da Costa tivesse sido o construtor de civilidade e bróquio. Afinal, foi ele, ele próprio, que fez tudo isso. Foi ele que preparou os tais golpes de Estado para perpetuar o seu lugar de presidente da República. Fala-se muito em um diálogo, o diálogo é importante, mas nós temos de saber que antes do diálogo tem que haver reconhecimento de culpa. Queriam que nós saíssemos de Santo Tomé e Penínsito, abandonassem Santo Tomé porque somos homens perigosos, homens golpistas constantes e tal. Não se pode viver com esses indivíduos aqui que é um risco constante. E nós dissemos não, nós não saíssemos de Santo Tomé. Esse é o passeio de Santo Tomé, nós não entregámos o poder. Houve o golpe de Estado, havia elementos civis que estavam a par e nomeados para tomarem posição política depois do golpe, que depois, por qualquer razão, recuaram. Ficaram os militares com aquela batata quente nas mãos. Quem a cama faz, nem ela se deita. Não é praga, não. Mas é esse povo que está a rezar todo dia para dizer que ninguém fez bem cabelo, que o fome mal está guardado. Peter Lopes, antigo membro do extinto Batalhão Búfalo da África do Sul e um dos protagonistas do golpe de Estado de 16 de julho de 2003, em São Tomé e Príncipe, acusou o atual primeiro-ministro santomense, Patrício Turboda, de ter sido o financiador do referido golpe de Estado e de ter encomendado os assassinatos dos antigos presidentes da República, Fradique de Menezes e Manoel Pinto da Costa, e do ex-ministro da Defesa, Óscar Souza. Menezes e Manoel Pinto da Costa, 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 Obrigado.